Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alessandro, do canal Alessandro Artes em Madeira. Para quem não me conhece, eu trabalho com fabricação de móveis para decoração de festa e também trabalho com decoração de festa. Eu e minha esposa, Daniela. Daniela é da Bilu Teteia Artes e Festas. Então, o vídeo de hoje, a gente vai... Vou mostrar para você aqui o passo a passo de como montar, como fazer e montar uma mesa cônica ripada. Aquelas mesas que é cônica, né? Com um tampo, toda no MDF. MDF de 12 milímetros. Está aqui o MDF. E eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, de como cortar, fazer. E vocês vão me acompanhar aí, beleza? E é uma mesinha para fazer decoração. Então, já vai deixando um joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos para o vídeo. Primeiramente, eu vou começar a cortar as ripas, né? Vou cortar aqui. E cada ripa vai ser uma largura de 5 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó. 5 centímetros, né? Aí, ó. 5 centímetros. Aí, eu fecho aqui. Pronto. Aí, ficou aqui, ó. 5 centímetros de largura cada ripa. Vai ficar essa largura aqui, ó. Da lâmina, do disco de corte, para a base. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai ficar nessa largura aqui, ó. Cada ripa, tá vendo? Agora, a gente vai cortar as aqui, ó. Fazer o chanfrado, né? Para a gente encaixar elas na base. Beleza? E aí, ó. Então, esse processo que vocês viram agora eu fazendo, lá na máquina, é para fazer o chanfrado aqui, tá vendo? O que acontece? Na hora que colocar lá na base, em vez da madeira ficar reta, ela vai ficar assim, torta, tá vendo? Que vai dar o efeito cônico. Então, você corta aqui a base para ficar reta aqui e do outro lado para ficar reta aqui. Olha lá, tá vendo? Então, é isso. E para dar certinho as quantidades, são 16 peças, para dar o efeito lá da mesa ficar bonita. Agora, a gente vai cortar a base dela, a base de baixo com a base de cima. Aí, eu risquei, né? Tá vendo? Aqui tem 65 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou pegar a tico-tico, essa tico-tico aqui e vou cortar aqui para a gente fazer aí. Então, tá aí, ó. Essa é a base de baixo, né? Eu cortei aqui para ficar mais leve. Essa aqui vai ser a parte de baixo e essa aqui vai ser a parte de cima. Vai ficar assim, né? Ó. Aí, depois vem com a madeira. Com as ripinhas, né? Que vai ser colocada assim, ó. Aí, ó. Vai ficar lá. 5 centímetros ali, ó. Certinho. E em cima a gente parafusa também. Então, vamos embora aí para a montagem. Uma coisa muito importante também é o seguinte. É vocês marcarem. Eu marquei aqui, ó. Esse risco aqui, ó. Tá vendo? Para quê? Para você colocar as primeiras ripas, né? Você põe uma aqui. Uma lá na frente. Uma de cá. E outra de cá. Tipo cruz. Depois, para firmar essa base com essa. Depois que firmar, aí vocês colocam as outras. Que é as X, né? Essa aqui vai parafusada aqui. Essa aqui é parafusada aqui. E assim por diante. Por quê? Porque senão o espaçamento de uma ripa para a outra, às vezes, fica mais largo do que a outra. Aí fica feio. Então, fazendo desse jeito aqui, ela fica certinho. Aí, ó. Ah, como é que você fez, Alessandro? Eu fiz o seguinte. Peguei a régua, né? Essa régua aqui, ó. Coloquei aqui. E risquei. Aí, depois eu fiz aqui. Peguei o esquadro, né? Coloquei o esquadro aqui, ó. Para ficar certinho. Depois eu fiz o risco assim, ó. É facinho, facinho, facinho. Agora a gente vai ir parafusar elas, beleza? É facinho, 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 facinho. E aí, depois eu fiz o risco assim, ó. E aí, depois eu fiz o risco assim. E aí, pessoal, ó. Feito isso, tá vendo? Eu já coloquei as quatro pernas, né? Quatro ripas, só para dar a firmeza entre a base de baixo e a base de cima. Tá vendo aí, ó? Aí agora a gente vai colocando as intermediárias, né? Que é essas daqui, né? Depois essa, depois essa. E depois a gente vai completando o restante. Beleza? Coloquei já, né? As outras quatro ripas, né? As outras quatro partes. É isso aí, ó. Fica esse espaço aí, né? Aí agora a gente vai colocar as outras. Que vai ficar assim, ó. Vai ficar... Final dela vai ficar esse espaço aqui, ó. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí se vocês preferem mais largo assim. Ou menos largo aqui. Com mais ripa ou menos ripa. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí. Beleza? Então vamos embora aí. Terminar a mesa. Então é isso aí, pessoal. Ficou assim, ó. Com esse acabamento aí, né? As ripinhas. Show de bola, olha só. E é tudo colado e parafusado. Olha aí, ó. Vocês veem, ó. Que é colado e parafusado. Feito todo no MDF de 12 milímetros. Tá vendo? Não é grampeado. Igual muita gente faz nos grampos, né? Aí com o tempo fica soltando. Então aqui é garantido. Beleza? Agora a gente vai dar o acabamento, né? Lixar e fazer o tampo dele também. Então pessoal, mudanças de plano. Até então era para fazer tudo no MDF. Só que aí a Daniela falou que queria o tampo no compensado. Para ficar rústico. Então aí a gente fez o tampo no compensado. Era para ser no MDF. Mas mudamos. Se fosse no MDF era do mesmo jeito. E ia ficar desse jeito aí, ó. Aí como é que ficou. Agora a gente vai fazer um suporte, né? Para travar o tampo aí na base. Beleza? E aí pessoal, ó. Prontinha a mesa. Olha só como é que ficou. Toda ripada. Mesa cônica. Com o tampo de compensado. De 9 milímetros. Olha só. Show de bola ficou. Agora a gente vai passar aí um verniz nela. Para proteger. E dar o brilho. E mostrar para vocês como é que vai ficar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri